É, meus amigos, o lançamento de Street Fighter VI está cada vez mais próximo aí, estamos ansiosos por mais informação desse jogo maravilhoso nesta semana no evento que vai ter, mas recentemente, cara, o site Twisted Voxel aí lançou uma matéria comentando que nós poderemos baixar o jogo antes do seu lançamento, assim como quanto de espaço ele vai ocupar no HD e a gente vai cobrir tudo isso daqui hoje, passar essas informações pra vocês que é bem interessante também. Saudações deles, sou Caio Nobre e vamo lá pra mais um videozinho de Street Fighter VI aqui nesse canal maravilhoso. Está chegando, galera, e se você tá curtindo a cobertura do game aqui e quer ver muito de Street com a gente, cara, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, se conhecem o procedimento, acessem o nosso site que é o Melo.net pra poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias e considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo do WhatsApp lá pra gente poder trocar uma ideia firmeza, sorteios exclusivos para membros e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só deixa um comentário sobre o tema proposto e também assiste o vídeo até o final, que já ajuda imensamente o nosso trabalho em termos de retenção aqui do vídeo também, pra que ele possa alcançar mais pessoas. Beleza, meus amigos? Contamos aí com vocês, então vamo lá. Como dê praxe, vou trocar minha tela aqui pra gente poder conferir uma notícia do site Event Hubs, que eu inclusive recomendo que vocês acompanhem lá, pessoal, porque eles cobrem bastante coisa relacionada a games de luta e esse aqui não foi diferente, porque eles pegaram a matéria do Twisted Vox, ou como vocês podem ver aqui, e trouxeram pra gente em detalhes e eu vou ler na íntegra pra que a gente possa comentar um pouquinho depois sobre isso. Vamo lá, ó. O relógio está correndo para o inevitável lançamento de Street Fighter 6, mas para muitos de nós essa contagem regressiva não pode terminar tão cedo. Pode não terminar tão cedo, né? Tradução do Chrome como sempre. Agora que estamos a menos de dois meses do grande lançamento, parece que finalmente sabemos quando podemos pré-carregar o jogo completo, bem como quanto espaço no disco rígido Street Fighter 6 vai ocupar. Aqueles que encomendaram Street Fighter 6 digitalmente aparentemente poderão baixar o jogo a partir de 31 de maio de 2023, pouquinho antes do seu lançamento, de acordo com o Twisted Voxel. Esta data está confirmada apenas para Playstation 4 e Playstation 5 no momento, pelo que sabemos, mas o tempo provavelmente será consistente na maioria das plataformas. De acordo com a página da loja do Xbox para Street Fighter 6, o jogo está listado como tendo cerca de 50 gigas do tamanho aproximado de instalação, que é quase o mesmo que a página do Steam, que diz que exigirá cerca de 60 gigas. Para quem já jogou outros títulos da Capcom usando a RE Engine ultimamente, esse tamanho parece estar correto, e esperamos que não sejamos forçados a baixar novamente o jogo toda vez que receberam uma atualização como Street Fighter 5. Isso aqui realmente eu não lembrava de acontecer, se tinha que baixar o jogo inteiro quando saia uma atualização robusta, meu Deus do céu. Embora esse jogo tenha usado a Unreal Engine 4, que causou muitos problemas. Curiosamente, o jogo completo não é muito maior do que o aplicativo Street Fighter 6 Closed Beta, que ficava em torno de 42 gigas. Então, a maioria do conteúdo provavelmente está lá, apenas bloqueado para os jogadores, é claro. Embora eles já tenham anunciado todos os personagens de lançamento, a Capcom fará um Street Fighter Showcase especial em 20 de abril, onde eles prometeram grandes notícias e anúncios. Já vimos uma nova skin de Kimberly para o evento, mas há muita esperança de que Street Fighter 6 receba mais uma chance de jogar o jogo antes do lançamento, por meio de outro teste beta aberto ou fechado, que provavelmente será revelado no Showcase. E aqui eles finalizam comentando sobre o lançamento do jogo e tudo mais, né pessoal? Então assim, basicamente de informações que nós temos do tamanho, é isso. E eu acho, cara, que é bem por aí mesmo, porque assim, quando eles lançaram a primeira beta do Street Fighter 6 pra gente, eu acho que vocês se lembram bem disso daí, cara, o jogo já veio praticamente completo. A gente conseguia criar o nosso avatar, a gente conseguia entrar no Battle Hub ali, mexer em bastante coisa. A única coisa que a gente não conseguia explorar de fato ali, era só o World Tour, que é o modo história da parada e tudo, que eu acredito que já estava incluso ali, mas deveria estar bloqueado, porque é algo que a gente só vai ter acesso de fato no jogo final. Então eu acredito que esse tamanho que eles listaram aqui pra gente, de 50 a 60 gigas aproximadamente, deve ser bem por aí mesmo, visto que no beta, como eu acabei de falar, né, o jogo já estava praticamente completo ali pra gente com os personagens e tudo mais. O que que falta? Eles adicionarem os outros personagens pra gente, porque nós tivemos ali um total de 6, 7 personagens, se eu bem me lembro, e faltam alguns bons ali pra eles adicionarem para o jogo final, que devem compor o restante desse espaço, poder totalizar ali esses 60 gigas aproximados que eles comentaram pra nós. Porque aí devem entrar as intros dos personagens, os finais deles ali no arcade, as suas aparições também ali dentro do World Tour, que a gente deve encontrá-los também, ver um pouco das suas histórias, pegar os seus golpes e tudo mais. Além do próprio World Tour, né, que eles devem incluir mais coisas ali em termos de conteúdo. Pelo menos é o que eu acredito. E a gente tem que esperar poder ver também a questão do Street Fighter Showcase, o que que eles vão trazer pra gente de novidades ali, grandes anúncios que possam ser incluídos já no jogo final, né? Inclusive, dando uma reforçada aqui, né, pessoal, como eles comentaram nessa matéria, no dia 20 de abril, a gente vai ter o Street Fighter 6 Showcase, na próxima semana ali, na quinta-feira, e nós iremos cobrir o evento aqui no canal em live com vocês, pra poder ver todas as novidades em primeira mão. E eu tô torcendo demais, cara, eu acredito que muita gente aí na comunidade Street Fighter também, pra que eles tragam aí, finalmente, mais uma beta, um teste beta aberto aí, pra que todos possam testar o game, estressar os servidores ao máximo aí e tal, pra que a gente possa realmente ter o melhor desempenho do jogo assim que ele lançar, e a gente não acabar enfrentando problemas chatos, por assim dizer, né, como foi no lançamento do Street Fighter 5, que um dos maiores deles era a questão do conteúdo, coisa que não vai acontecer com o Street Fighter 6, visto que ele vai ter coisa pra caramba pra gente poder fazer no jogo assim que ele lançar, mas também a questão do Netcode, né, galera, com muita gente ali mexendo ao mesmo tempo no servidor, jogando uns contra os outros e tudo mais, o Netcode também tem que funcionar de acordo. Então, basicamente, pessoal, de acordo com o Twisted Voxel, a partir do dia 31 de maio, pelo que eles mencionaram aqui, a gente já vai poder fazer o pré-download do jogo, poder deixar ele no esquema ali, pra gente poder já começar a jogar a partir do dia 2 de junho, que é o lançamento oficial. Ele deve ocupar por volta ali de 50, 60 gigas, como eles mencionaram, e com certeza esse tamanho vai aumentar ao longo do tempo aí, com os pacotes de temporada, novos personagens, cenários, e muito mais que eles devem adicionar aí pra gente. E com certeza esse tamanho vai aumentar ao longo do tempo aí, com eles adicionando mais personagens, mais cenários e tudo mais que devem chegar nos seus pacotes de temporada aí desse jogo, que com certeza vai durar bastante tempo, assim como foi o Street Fighter 5, principalmente porque o 6, ele tá num hype absurdo e pelo jeito a galera vai engajar bastante nesse jogo pra poder jogá-lo por muito tempo e com certeza ele deve se tornar um dos melhores games de luta aí, cara, da atualidade pra se jogar e tudo mais, né? Essas são as informações que eu queria trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Comentem o que vocês acharam dessa questão do tamanho, se pra vocês tá de buenas, se vai ser basicamente isso daqui mesmo, e como é que tá o hype de vocês aí pro evento que vai chegar no próximo dia 20, que a gente vai cobrir em live aqui no canal. Fica ligado, cara, ative esse sininho aí pra vocês não perder as notificações dos vídeos e lives. Tá chegando o lançamento de Street Fighter 6, a gente vai fazer muita cobertura do jogo por aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários, meus amigos, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês sobre tudo que tá rolando e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho